Hoje no nosso programa cuidando do meu dinheiro nós vamos falar sobre seguros que é um dos mercados que mais cresce no mundo há muitas opções que já foram desliguídas nessas últimas décadas e essa é uma decisão muito particular mas que tem um fator psicológico para as pessoas as se sentem muito tranquilas mas qual o custo desta tranquilidade se nós formos verificar no mercado de automóveis que é um tipo de seguro muito comum entre nós nós temos que avaliar com a importância do bem em primeiro lugar como é o cálculo é feito sobre a probabilidade de sinistro seja ele um acidente ou um furto nós devemos analisar qual a utilização desse bem por exemplo se eu estou utilizando o meu carro para trabalhar não fazer seguro pode ser uma péssima ideia no entanto tem pessoas que usam carro muito pouco suas saídas são eventuais portanto essa probabilidade é muito baixo portanto deve-se avaliar também se a necessidade de um seguro total é viável ou não por exemplo em regiões onde a ocorrência de furtos é muito elevado os seguros ultimamente subir muito portanto qual a probabilidade que você tem e expor o seu bem a esse tipo de risco se você anda pouco transita pouco na cidade podemos avaliar também se é se é possível ou viável fazer apenas um seguro contra terceiros por exemplo é o caso de veículos já com certa idade cujas peças de reposição já são mais difíceis o seguro realmente fica muito alto por exemplo um automóvel mais novo com custo de 40 mil reais o seguro pode virar em torno 3 mil reais não é muito caro portanto é quase 10% do valor do veículo mas em outros casos como carro carros importados um valor bastante alto como 400 mil o seguro pode chegar a 20 mil reais o que é quase 5% do bem equivale quase a um automóvel popular usar muitos técnicos avaliam que o valor do seguro pode ficar entre 10 a 15 por cento no valor máximo portanto enquadra o seu caso nessas situações e tome sua decisão mande suas dúvidas para nosso número de whatsapp 99 166 0082 esse é um atendimento gratuito e aí e e e e